Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2023. Então é 23 do 2 de 23. Isso não quer dizer absolutamente nada. Desculpa eu ter repetido. E começa hoje o episódio sobre o meu show número 252, se eu não me engano. Acabou de acontecer no Oz Comedy Club, aqui em Osasco. E foi bem legal, hein, mano? Gostei bastante do show de hoje. Já ouvi o áudio. Infelizmente, algumas das minhas melhores piadas eu esqueci simplesmente de fazer. Olha que merda. O que aconteceu hoje? Eu vou contar um pouco da história desse show. Hoje tinha um solo aqui do André Assunção, que o Instagram dele é o pai dos gatos. Então ele é um cara que tem 34 gatos e aí é bem nichado assim, sabe? Então ele fala de gato, ele tem um Instagram que ele faz os vídeos falando de gato e tal, da galera que tem gato e tal. E aí ele cresceu muito nesse nicho das pessoas que são gateiros, que gostam de gato e tal, que resgatam animal e é bem nichado pra isso, né? E aí eu tinha mandado mensagem pra ele no Instagram, falando assim, cara, você vai fazer o show lá em Osasco, eu tenho algumas piadas também sobre gato e tal. Acho que poderia ficar legal, né, no seu público e tal. Mas se você também não quiser que eu faça sobre esse assunto, eu tenho também outras também, né? Porque às vezes a pessoa não gosta. Até o André comentou isso, né? Falou assim, é igual você abrir o show do Léo Lins e fazer piada pesada, né? Talvez não seja bom, só que talvez também seja bom, né? Porque se é um nicho, é que é foda, piada pesada é muito difícil saber fazer também, né? E aí, às vezes na boca do Léo Lins fica bom, mas na minha não, você entendeu, né? Mas tinha esse risco, mas aí eu deixei pro cara escolher, né? E aí acabou que ele não respondeu, e eu já tava meio que deixando pra lá. Aí, só que eu tive show, né, na terça passada, hoje é quinta. Eu tive show terça passada, então tem mais uma semana que eu não faço show, então eu tava tendo uma crise de abstinência já. Porque é igual crack, a comédia é igual crack. Então eu tava querendo fazer, tanto que eu gravei um episódio de podcast falando um monte de abobrinha, que era como se fosse um... a pessoa quando quer fumar crack e não tem, o que ela faz? Será que ela cheira botijão de gás? Eu acho que sim. Então é como se eu tivesse... ou eu gravar o podcast foi como se eu tivesse dando a baforada no botijão de gás, eu fosse um cracudo baforando o botijão de gás. Eu não sei se eles fazem isso. Inclusive fica aí a dúvida, se é craqueiro, Marcio Américo, dá um toque pra nós. O que o craqueiro faz quando não tem crack? E aí eu gravei o podcast por isso, porque é uma droga, então eu tava querendo me drogar, querendo fazer comédia. E aí eu peguei e mandei pra produtora do Ascomity, que eu conheço já, eu já fiz bastante show lá, né? Aí eu falei, ó, vai ter o solo hoje aí e tal, amanhã, né? Que eu mandei ontem. Falei, ó, vai ter solo amanhã do Pai dos Gatos? Será que não rola de eu abrir não? Aí ela falou, ó, vou falar aqui que é a produtora dele e te falo. Aí hoje ela pegou e mandou o áudio da produtora. E o áudio da produtora, ela falou assim, ó, pelo André, a gente, tipo assim, ele não vê problema nenhum em ter abertura. O problema é que como a plateia dele é muito nichada, geralmente o cara que vai antes, o Open, né? O Open não só de Open Mic, mas o Open o que abre, né? O cara que abre sempre se fode, porque como é muito nichado, a galera, tipo, não é um público de stand-up. Eu entendi o que ela quis dizer, o que ele quis dizer. Porque eu já fui, quando eu fui lá pra Santa Bárbara fazer show com o João Melo, que também não era um público de stand-up, era um público do João Melo, e ele ficou famoso no Instagram fazendo outra parada, que não era stand-up, não era nem comédia. É um bagulho mais reflexivo, sabe? Motivacional. Tanto que agora ele parou de fazer stand-up pra fazer palestra de autoconhecimento, sabe? Essas baratas assim. Então, e lá foi bem difícil, assim, eu tomei no cu. Então, eu entendi o que ele quis dizer, né? Falei, ah, não, tá certo, né? Aí a produtora do Alves falou assim, ó, mas se eu fosse você, eu viria mesmo assim. Porque aí você conhece ele, troca ideia, não sei o quê. Talvez não dê pra abrir hoje, mas num próximo, entendeu? Então, eu acho que vale a pena você vir sim. Aí eu falei, ah, quer saber? Não tô fazendo nada mesmo, tô de abstinência. Eu vou ir, qualquer coisa eu já assisto um show também, né? Porque a gente sempre fala que é importante assistir, não só no YouTube, mas sempre que der pra assistir também, né? E Osasco não é tão longe da minha casa, dá uns 30 quilômetros. O Comet da minha casa dá uns 30 quilômetros. Nem isso, uns 25. Então, ir de volta dá 50 quilômetros, sei lá, dá 30 contas de gasolina, será? Vamos fazer essa conta aí? É, por aí. Não, acho que nem 30, né? Como é que é a ladeira, eu vou sem pedágio, deve fazer uns 10 por litro aqui, 5 litros, mais ou menos. 5 litros de gasolina, 5 reais, 25 reais. Então, é merreca que eu gasto. Eu falei, ah, então eu vou. Aí, peguei e vim. Aí, chegou lá, ela me levou no camarim, né? Falou pra ele, falou, André, esse aqui é o Diogo e tal, o comediante aqui da região. Ele sempre tá abrindo aqui pra galera. Eu trouxe ele pra te conhecer. Aí, nós fomos trocando ideia, outros assuntos. Falando de outros bagulhos e tal, não sei o que. Ele mora em Guararema. Aí, a gente ficou conversando sobre isso, né? Guararema, assim como Cajamar, tem nome de cidade longe. E não é tão longe, assim, né? Guararema é mais longe que Cajamar, inclusive. Mas, não é tão longe, assim, né? Aí, ficou conversando vários assuntos e tal. Aí, ele pegou e falou assim, aí a gente falou isso da abertura, né? Aí, ele pegou e falou assim, mano, a abertura no meu show, normalmente, os caras se fodem. Eu até parei e tal, não sei o que, mas... Aí, eu falei, ah, é que eu tenho piadas sobre gato também, né? Então, acho que talvez a galera falou, ó, palavrão, percebi que a galera que cola no meu show é tipo... Mano, é pessoa que gosta de gato, então é lésbica, né? E quem mais gosta de gato, além de lésbica? É... não sei, foi bem... foi bem escroto, né? Piadinha, piadinha sadia aí, ó. Mas, pior que sabia que não tinha. Porque tem essa, essa, realmente, né, essa... como é o nome? Não é bem preconceito a palavra que eu tô... Estereótipo da lésbica que eu tô gostar de gato, mas tinha pouco casal de lésbica no show dele. Mas tinha bastante família mesmo, sabe? Tinha tiozinho, tiazinha. Então, era bastante família. Ele até falou, ó, palavrão... Tipo, ele não falou assim, não faz. Ele falou, mano, palavrão, normalmente, até eu, quando faço, dá uma caída. Eu até tô cortando, porque a galera não tá curtindo. O meu público é um público que não tá curtindo. Aí, eu falei, não, eu não tenho palavrão. Aí, ele falou, ah... Aí, quando foi começar, ele falou, e aí, você já quer fazer? Eu falei, eu faço. Aí, ele pegou, ah, então, beleza, pode fazer. Aí, eu desci. E aí, eu fiquei puto. Agora sim, vamos voltar. Agora que eu já dei todo esse background aí, né? Eu fiquei puto por quê? Eu fiquei puto comigo mesmo. Porque eu já devia saber que talvez ia rolar. E aí, eu devia ter dado uma recapitulada no meu texto. No carro, na ida, eu até dei uma relembrada. Mas fazia tempo que eu não fazia esse texto dos cabelos de gato e tal. Caramba, meu carro tá dando uma esfalhada. Meu Deus, se meu carro parar aqui, eu não sei o que eu faço, não. Eu tô num lugar aqui entre Tamboré e Santana do Parnaíba, que é bem deserto. Tomara que... Não me enche nem nada, não. É... Aí, eu peguei... O que eu tava falando? Ah, então. No carro, eu até fui dando umas... Uma relembrada, porque faz tempo que eu não fazia. E aí, eu subi no palco. E aí, quando eu falei que eu tenho duas gatas, começou... Entrou. Eu já entrei. No Boa Noite, fiz uma piada lá. Que, inclusive, nem era minha. Ele que falou assim, ah, uma vez o cara foi abrir pra mim e falou isso aqui, ó. E aí, eu peguei e falei, ah, eu vou... Essa piada aí... Tipo, é uma piada do cara, mas que fez zoando ele, que o cara não vai usar de novo. Porque só serve pra ele. Aí, eu falei, ah, eu vou abrir com essa daí mesmo. Pode? Ele falou, pode, pô. Essa daí é, tipo, não é uma piada do cara. Ele não usa pra nada. Ele fez me zoando. E você pode falar também. Aí, eu entrei. Mano, na hora que eu falei essa piada, a galera já comprou, já. Porque viu que eu entendia desse universo de gata e tal. Aí, eu comecei a falar das gatas. E aí, eu fiquei puto. Porque, na hora, eu não percebi. Na verdade, eu percebi por quê? Quando eu terminei o set dos gatos, eu olhei no cronômetro e tá 3 minutos. Aí, eu falei, caralho, esse set tinha 5? E algumas piadas eu tirei de propósito. Tem uma piada que eu falo que a... Eu tô falando que a minha mina solta muito cabelo, né? Solta mais cabelo que os gatos. Mais ou menos isso. E aí, tem uma piada que eu falo, assim, é... Eu tô até ficando traumatizado. Esses dias, eu assisti aquela cena da Carolina Dickman. Que ela raspa a cabeça na novela Laços de Família. E quando eu percebi, eu tava chorando. De inveja do marido. Isso aí vai ficar 6 meses com ralo suave. Então, a piada é essa. Que, basicamente, eu tô falando... É uma inversão de expectativa, né? Porque é uma cena triste. E dá a entender que eu tô chorando porque ela tá raspando o cabelo. Mas eu tô chorando porque... É... Eu tô... Tô emocionado. Aliás, tô com inveja do marido dela que vai ficar careca. É... Antes que alguém queira me cancelar, ela não teve câncer. Ela era só uma atriz que raspou a cabeça, tá bom? E ela nem alopecia ela teve. Ela recebeu milhões. Inclusive, foi muito... É... Fez a carreira dela nesse corte de cabelo aí. Que se for ver... Carai, que cena bizarra, malandro. Cara, é que esse tiozinho tá fazendo... Mano, tem um tiozinho. Mano, pensa num cu que não passava nem uma agulha. Eu tô... Eu tô nesse caminho que eu falei pra vocês, né? Entre Santana do Parnaíba... Aliás, entre o Tamboré e Santana do Parnaíba. E é um lugar que não tem nada. Agora, são... Deixa eu ver aqui, ó. 11h49 da noite. Nada. De nenhum lugar. Mano. Aí, tá a acerração. Então, tá aquela névoa, sabe? Que... Que... Dos filmes de terror. Tá assim, ó. A névoa. Por isso que o meu cu tava com medo de meu carro. Meu carro nem tava querendo parar, mas... Eu... Eu fiquei com medo ali. Deu uma... Uma... Pipocadinha ali. Não vou nem pipocadinha. Deu uma... Sei lá o que aconteceu ali. E eu fiquei com o cu na mão, né? Aí, eu tô descendo e do nada, na outra mão, tem um tiozinho, mano. Andando sozinho, no meio da rua. Acho que tá fazendo caminhada, mas que lugar pra fazer caminhada, mano? Que doiteira. Deu um gelo aqui, viu? Caraca. Mas vamos voltar, né? Aí, então, voltando lá. É... A Carolina Dickmann, ela ficou milionária com essa cena que... Tipo assim, foi muita coragem. Porque pra mulher, o cabelo... Porra, é... Até pro homem, né? O cabelo é uma... Porra, é uma parte importante, né? Da vida da gente. Mas... Essa cena não foi difícil. O quê? A emoção que ela transmite. Porque ela tá raspando a cabeça e ela começa a chorar pra caralho, assim. E aí, porra, ele toca naquela música... I think I'm going to you. Acho que todo mundo já ouviu essa cena, né? E é uma cena icônica, porque tá tocando essa música e ela tá chorando pra caralho. E aí, você fala assim, puta, que puta atriz. Só que, mano, se eu sou mulher e tão raspando minha cabeça... Você entendeu? Não era a Camila que tava chorando ali. Era a Carolina mesmo. Era ela. Era... Entendeu? Que é fácil chorar numa situação dessa? É só esse ponto que eu queria falar. Aí eu não... Essa eu já não fiz de propósito. Eu tava fazendo e as piadas vindo na minha cabeça. E eu tava até que meio... Tava presente. Então, eu tava lembrando. Eu falei, puta, essa aqui não vai dar. É... Eu vou pra essa aqui do shampoo. Aí eu fiz do shampoo. Só que a melhor desse set... Eu não fiz. Aí, quando... Deu três minutos, eu falei, caralho, eu devo ter pulado bastante coisa. Porque só... Na minha cabeça eu só tinha cortado uma. Aí, quando eu voltei... Agora eu vi o áudio, eu falei, porra... A piada aqui ia funcionar. Não, ia sim. E aí, também no outro que eu falo da minha promoção... No trampo... Também esqueci a melhor piada do set. Mas foi bom. Porque aí deu uma caída quando eu falei de testemunho de Jeová. Bem que ele falou mesmo. Na hora que eu comecei a falar de testemunho de Jeová... Mano, deu um... Não chegou a ser água. Faz tempo que eu não faço uma piada que vai... Sabe que fica... Aquele silêncio. Graças a Deus. Tomara que não saiba mais o que é isso. Mas foi bem baixo, assim, ó. Aí eu fechei na... Na da conversa. E até postei essa aí, já. E aí... Aí deu aplauso nas duas. Na primeira parte. Aí eu falei... Ah, essa piada teve um complemento. Aí fiz a segunda. Falma de novo. Antes de eu fechar ainda. Deu fechar não, né? Tinha só uma gagzinha. E aí eu fiz a gagzinha. Aí fechei bem pra caralho, assim. Então eu entrei bem barrigada. Na verdade, só um minutinho não funcionou. E aí eu fechei lá em cima de novo. Então foi bom. No final das contas, deu tudo certo. Um show que nem tava na minha agenda. Fui lá, conheci o André. Muito, muito gente boa, realmente. Cara, gente boa pra cacete, assim. E... E deu certo, né? Ele tava com receio. Aí quando eu saí, ele pegou... Falei, bom pra caralho isso aqui. Falei, é, mano... Tava com receio também. Tava um pouco preocupado, mas... Deu certo. Falei, não, porra, bom pra caralho. E aí... É isso, né? Sobre o show é isso. E eu queria agora mudar de assunto. Tem um vídeo. Eu não sei se esse vídeo viralizou. Ou se alguém viu e mandou pro João Pimenta. E o João Pimenta fez um vídeo. E no João Pimenta tava entregando bem. Mas é o quê? É um coach, né? Desses caras. Sabe esses caras? Mano, eu não gosto de usar essa... Esse termo do hétero top, sabe? Porque, porra, eu sou hétero. E eu sou top. Você entendeu? Então, eu sou um hétero top. Só que eu não sou os dois juntos. Eu sou hétero. Porque eu sou casado com a mulher. Gosto de pataca. E eu sou top porque eu sou top, né? Por vários motivos, eu sou top. Só que não os dois juntos. E aí, mas realmente tem uns... Que é... Olha, eu vou te falar, eu vou dar vergonha. Aí teve um... Que o João Pimenta fez um vídeo comentando do cara. Que ele fala assim... E eu acho muito engraçado que ele fala uma entonação. Uma confiança. Que parece que você fala... Pô, esse cara estudou pra falar isso. Esse cara, ele tá falando realmente. E esse, ele te ganha... Em três palavras, ele te ganha. Que ele fala assim... É... Sexo... Fome... Sexo... Fome... Fome... E segurança. Não. Sexo, sono, fome e segurança. Que pra ele são a... A base da pirâmide de Maslow. Eu não sei que... Pirâmide de Maslow foi essa que ele... Que ele estudou. Mas enfim, ele falou que são as... As necessidades básicas do ser humano. Sexo... Comida, né? Não. Sexo... Fome... É, ele falou fome, mas seria... Então... Bom, você entendeu, né? Você tá falando de sexo, teria... A necessidade de sexo não chama sexo. Igual fome. Fome é a necessidade de comida. Se ele fosse... Bom, mas não dá pra entender... Ele é burro. No decorrer da minha fala, você vai perceber que ele é burro. Mas ele fala com uma confiança muito boa. E aí ele falou assim... É... Ó... Sexo... Comida... Comida não. Vou falar igual ele falou. Sexo, fome, sono e segurança. Qual que é mais forte? Sexo. Por quê? Você consegue fazer sexo com fome? Consegue. Você consegue fazer sexo com sono? Eita porra. Caralho, tô te falando que... Essa noite tá esquisita, hein, mano. Agora... O... O Luiz França tem uma piada que ele fala que... Você tem medo da... É o barramalho. De branco. Descalça. De noite. No meio da rua. Eu acabei de ver... Uma... Uma periguete. Com cabelo vermelho. Gigante. Ainda bem que o vestido dela... Era o de periguete. Porque se ela tivesse com o vestido branco... Eu tinha me cagado agora. Mas pensa num cabelão. Aquele cabelão encoraculado. Bem grandão assim, ó. Pra baixo. Bonito até, mas... Deu um choque assim. Não tava esperando. E ela tava rindo pra caralho assim, ó. Sozinha na rua. Tá esquisita essa noite. É... Enfim, vou até fazer um sinal da cruz aqui. Ixi, fisca a mão esquerda. Deus não gosta de canhoto. Pera aí. Agora sim, fisca a direita. É... É... Vamos lá. O que eu tava falando mesmo? Ah, então. Do cara. Vou voltar no cara lá, então. Aí ele fala... É... Sexo... Fome, sono e segurança. A mais forte é o sexo sempre. Por quê? Você consegue transar com sono? Consegue. Você consegue transar com fome? Consegue. Você consegue transar numa guerra? Consegue. Os soldados vivem estrupando as pessoas na guerra. Então o sexo é sempre mais forte. E eu falei... E... Que? Que... Que argumento de bosta é esse, caralho? Você consegue transar com fome? Sabe o que você consegue fazer com fome? Comer. Comer é mais forte, então. Porque quando você tá com fome... Meu amigo, agora você consegue comer com tesão? Pra caralho. Consegue comer com tesão? Consegue. Consegue dormir com tesão? Consegue. Consegue. O tesão é o mais fraco de todos. Vontade de cagar. Você não consegue... Já transou com vontade de cagar? Você não consegue se concentrar. Você se caga. Já viu o Two Girls in a Cup? Olha que viagem, mano. Olha... Ah, dormir. Sono. Caralho. Você não consegue dormir com fome, não? Claro que consegue. Quem nunca dormiu com fome não é adulto, de verdade. Você fica com fome. Aí você fala... Caralho, não tem nada na geladeira. Se eu estivesse na casa da minha mãe, eu tinha comida. Aí eu moro agora. Agora eu moro sozinho. Não tem nada pra comer. Não vou fazer milho hoje nessa hora. Aí dorme com fome. Inclusive, você dorme com fome. Às vezes você dorme até cedo. Porque você fala... Puta, 10 horas da noite. Tô com fome. Tô com preguiça de sair pra comprar. Tô com preguiça de pedir. Vou dormir. Aí você dorme... Pra passar. Aí segurança. Aí na guerra. Sabe o que o soldado faz na guerra? Dorme. Transar. Não é todo soldado que estupra os outros, não. Olha que... Mano, que argumento. É tão idiota que é engraçado. Aí eu fiquei pensando, sabe o que? Eu falei, mano, não é possível. Eu acho que cortaram, entendeu? Porque se você cortar alguma fala minha, vai parecer também que eu sou tão idiota. Aí, caralho, o cara abriu a porta do carro. Tá esquisito esse carro aí. Eu, hein? Mano, que caminho esquisito, hein? Agora um carro no farol aqui. Parou e abriu a porta. Aí o carro que tava atrás foi com medo e saiu fora. Aí ele fechou a porta e saiu. A porta de trás... Sei lá o que tá acontecendo aqui. Eu vou passar esse carro, não vou ficar aqui não. Sai fora. Aí... O que mais que tava falando? Ah, aí ele não para por aí não. Ele fala assim... O sexo é a mais forte de todas. O cara na guerra consegue... Você sabe quem não consegue transar na guerra? Qualquer mulher. Uma soldada mulher ou a pessoa que tá lá. Que foi estuprada, ela não queria tá transando. Entendeu? Tem que ter segurança pra transar. Até o soldado. Ah, o soldado na guerra. Caralho, o soldado na guerra que estupra alguém? Adivinha quem tem segurança? O soldado é imbecil. O soldado tá armado. Você acha que o soldado tá rendido e vai estuprar alguém? O soldado rendido sem arma? Esse tá sem segurança. Você acha que ele vai estuprar o cara que rendeu ele? Sabe quem estupa? Quem tem arma. E sabe quem tem arma? Quem tem segurança, filha da puta. Oi, que mano. Eu tô com raio desse cara. Que argumento de bosta. Aí... Continua. Ele fala assim... Sabia que... Pra saber quando tem suicídio? Pra saber se tem... É... Se foi suicídio mesmo, é só olhar o pinto do cara. Se tiver esperma, é porque o corpo do cara, num ato de desespero, sabendo que vai morrer, ele ejacula. Falei... Não, não. Aí que eu percebi. Eu falei... Ah, cortaram. Eu acho que na sequência, eu consegui imaginar a cena. Eu contando uma asneira dessa no podcast, lá no NoCorre, e os caras falando assim... Que viagem, mano. Você inventou isso, né? Falei... É claro que eu inventei, cara. Você acha que... Puta bagulho de idiota. Acabei de pensar isso. Não é possível. Não é possível que esse cara pensou isso antes de chegar lá. Não é possível. Não é possível. Esse cara, ele pensou na hora. Não tem como. Não tem como. É muita burrice. Mano, olha que bagulho. Olha, eu fiquei impressionado, viu? Eu... Desculpa aí. Me exaltei aqui. Eu não sei o nome do cara. Também não sei se eu soubesse. Não ia falar pra não dar palco. Mas que cara... Que argumento maravilhoso. Eu gostei, viu? Eu gostei. Eu gosto porque... É que essas coisas... Tem umas coisas... Que ela é engraçada... Pelo motivo errado. Você entendeu? Tipo... Véia caindo. Se a véia cair... Se ela quebrar alguma coisa, não é engraçado. Mas se a véia caiu... Você viu que ela tá bem? É engraçado, mas não devia ser. Entendeu? É pelo absurdo. Não é normal. Você vê uma véia... Se bem que véia cai. Mas você não vê. E cai, não quebra nada ainda. Mas enfim... Vocês entenderam. É engraçado pelo absurdo. Ele não queria ser engraçado. Ele queria ser motivacional. Ele é coach de sexo, eu acho. Sei lá o que ele faz. Mas olha... Eu achei maravilhoso. Realmente... Foi tão absurdo... Que ficou engraçado. E depois... Se você quiser ver... Vai no... No João Pimenta. Não vai no... Não procura do cara. Se bem que hoje em dia não tem mais como você procurar, né? Tipo assim, ó... Antigamente... É... A gente via vídeo no YouTube. E aí... Tipo assim... Você ia... Você ia assistindo e ele ia te... Mostrando... Coisas que você... Poderia gostar, né? E aí... Depois de 4 horas assistindo... Você já tá vendo uma coisa que não tem nada a ver. Você colocou lá assim... É... Como... Pintar... A roda do carro... De... Caramelo. Não sei. Às vezes você quer pintar a roda do seu carro de caramelo. Aí você coloca lá... Aí você vê o tutorial. Aí o próximo vídeo... Ele tá pintando... Um poste de caramelo. E aí tem a ver ainda. Porque tem um caramelo. O próximo... Já é o comercial da Twix. Chocolate, biscoito, caramelo? Ainda tem a ver que é o caramelo. Aí ele é pouco... Tá passando... Navio sendo jogado ao mar no estaleiro. Você fala... Ué... Como é que... De pintar roda de caramelo caiu no navio? E o pior de tudo... O algoritmo ele sabe das coisas. Porque você continua vendo. Você entendeu? Não tem nada a ver com o que você queria ver. Mas ele sabe mais do que você... Que você quer ver aquilo. E aí você vê mesmo. E aí antigamente... O que eu ia falar não era nem isso. Era no YouTube. Então... Aí você... Tá vendo? Aí você pega e passa um vídeo... Sei lá... Um... Um cara pintando... O poste de caramelo. Aí você vai contar pros seus amigos e fala assim... Mano, eu vi um vídeo. Procurei no YouTube. Cara pintando o poste de caramelo. Aí você achava. Hoje em dia não tem mais onde procurar os vídeos. Tipo assim... Você tá passando rios no Instagram. Bá, bá, bá. Aí passa um vídeo... Um assalto em Nova York. Que o cara... É... Roubou uma mala de dinheiro em Nova York. Aí não tem o que você procurar. Porque no Instagram não tem como você procurar. Você precisa digitar no Instagram... Cara roubando... É... Mala de dinheiro em Nova York. Não vai achar nada. O Instagram não é bom de pesquisa igual o YouTube. Você entendeu? E... Então se você quiser ver esse vídeo aí... Desse... Essa pérola... Do... 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 Olha... Da humanidade. Você... Vai no Instagram do João Pimenta. E aí você vê lá. Ele reagindo. Inclusive é engraçado também ele reagindo e tal. Mas... É isso. É... Mais um episódio concluído com sucesso. Apesar dos... Dos... É... Interpéries que eu tive aí no caminho. Né? Das dificuldades. Vi vários fantasmas. Vi carro fazendo coisa esquisita. Mas graças a Deus acabei de chegar aqui no meu lar. Vou estacionar o carro. E vou tomar um banho. E vou dormir. Porque amanhã é sexta-feira. Dia de... Bebê Morá. Como diria Leonardo. Só Leonardo. Leandro já não disse isso. É... Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.